Ei pessoal do Youtube, pessoal do canal Realizações, pessoal do canal Zelândia da Santidade e pessoal do Facebook, Miguel Justino de Jardinópolis mais uma vez. Eu sou Miguel Justino de Jardinópolis. Eu sou Nordestino de Alagoas, uma cidade chamada Inhapi, Inhá significa água e Pi significa pedra. É de origem indígena. Pessoal, eu sou consultor, vendedor, consumidor, distribuidor e patrocinador do Café Marita 3.0. Um café que é 50% café e contém três ervas medicinais que não tem sobre o Brasil. O pincílio, que é um fruto derivado de uma planta chamada Plantago Ovata. Também tem a erva mate, a garcinha mangostana, que é o fruto do mangostão, do mangostinho ou mangostém. E se encontramos aí em Jardinópolis com esse produto maravilhoso, aonde sou patrocinador, consumidor, distribuidor e também consumidor do Café Marita 3.0. Que tem aí o registro da Anvisa, uma empresa que está aí já em todo o estado do Brasil. Já se encontra aí também em Portugal, em Europa e Estados Unidos. Então pessoal, eu quero agradecer os meus clientes aqui de Jardinópolis e de toda a rede social que tem comprado e adquirido conosco o Café Marita 3.0. Pessoas que tem tido ótimo resultado, está combatendo o colesterol, diabetes, controlando a pressão alta, pressão baixa e também o organismo, o intestino, né? Aonde desinfecciona o intestino, queima gordura e lança para fora pelo xixi, né? Dá efeito diurético. E estamos aí pessoal, felizes e distribuindo saúde. Hoje eu quero mostrar para vocês como que prepara este café, Café Marita 3.0. Vou dar aqui um pausa. Então pessoal, continuando aí, coloquei água para ferver, né? Já estava no fogo há um minuto e meio. Agora eu desligo aqui, ó, a água, né? Levo no copo aqui de 250 ml de água. Coloco aí, ó, como você viu. Agora pessoal, a colher que você vai utilizar para fazer o café, para preparar o café, é essa colherzinha aqui, ó. Uma colher de chá pequena, rasa, não vai encher ela, é rasa, do Café Marita 3.0. Tá aqui o café. Eu tô sem câmera aqui pessoal, tô fazendo com o celular, meus vídeos do YouTube aí, tudo com o celular. Você vai pegar aqui o café aqui, ó. Pega uma colherzinha assim, ó. Rasa, ó, não cheia. Dissolve na água. Mexe aí, ó. Pode ver que ele dá uma corzinha diferente aí, ó. Tipo de um Nescau, ó. Agora, você coloca Zero Cal, se você preferir, né? Ou Marita Stévia, que é um açúcar que nós também vendemos da mesma linha, do Café Marita 3.0. Ou você coloca o Zero Cal. Ou porque o açúcar normal você não pode tomar, né? Não pode colocar ele. Agora, se você tem a natureza boa, como muitos tem aí, muitos clientes meus têm falado pra mim que eles tomam sem nada. Eu já não tomo, né? Ele dá um gosto muito saboroso, você colocando aí o Zero Cal, né? Ou colocando aí o açúcar Marita Stévia, né? Que é aquele cafezinho. Deixa eu dar uma pausa aqui pra eu te mostrar o café. O açúcar, perdão. O açúcar. Ei, pessoal, voltei aí, ó. Então, é porque eu fui pegar o açúcar pra mostrar pra vocês, ó. É da mesma linha do Café Marita 3.0, né? Esse açúcar que você vai utilizar no Café Marita 3.0. Isso é uma opção sua, né? Do cliente. Senão, você coloca aí um Zero Cal. E está aqui, ó. Um café delicioso, né? Você vai tomar aí uma xícara dessa aí. Três vezes ao dia. Ou duas vezes ao dia. Isso é a opção do cliente, né? Sempre meia hora antes de cada refeição. Tá certo, pessoal? Então, quero agradecer aí os nossos clientes que estão comprando aí bastante. Nós estamos aí na feirinha de Jardim Nópolis, interior de São Paulo. E estamos vendendo aí e entregando no seu endereço aí você que se encontra fora do nosso estado, né? Então, pelas redes sociais aí. Está aí o Café Marita 3.0. Um abraço aí a todos aí da equipe Café Marita 3.0. Minha equipe aqui de Jardim Nópolis, que está também no Ceará. E também a Dani França e o Hercules França, que são os executivos da empresa. Os nossos patrocinadores. Está certo, pessoal? Vem aí ter o seu feiro aí. Você que é de Jardim Nópolis aí, ó. Na feira de Jardim Nópolis aí. Que nós estamos aí com um produto maravilhoso, né? Nós garantimos, nós garantimos os resultados, né? Dependendo do seu organismo, pode demorar um pouco, mas nós garantimos os resultados. Porque todos que tomaram este produto, esse café, que é um produto alimentício, eles tiveram resultado. Foram curados, né? E obteram bastante resultados, de maneira que até hoje estão comprando. Não desistiram, né? E isso aí, pessoal. Vou deixar aí, estou falando na vexada, porque o celular está se carregando. Quero pedir perdão a todos aí, que o vídeo não ficou bom. Porque os aparelhos aqui começaram a dar problema, o meu computador. E o celular, né? O celular é o veículo pelo qual eu tenho feito esses vídeos, né? Eu não tenho a câmara, tá certo? Um abraço, pessoal. E pega meu contato aí na descrição do vídeo. E vem pra cá, que eu te atendo. E além de eu te atender, eu ainda te acompanho no tratamento. Tá certo? Um abraço e até logo.